Como se, imagina a garagem da tua casa ou do teu prédio, tem lá a garagem do box, né? O carro, ele está lá, em onda, invisível. Toda a realidade é criada do microcosmos para o macrocosmos, do invisível para o visível. Então, é como se você olhasse para o carro e ele está lá, tomando forma. Quando eu ouvia isso nos meus treinamentos fora do Brasil, eu não entendia. Mas um dia me caiu a ficha com um exemplo bobo. Era uma mesa. O treinador, que foi Bob Rocker, ele falou o seguinte. Aquela mesa de jantar já está ali na sala. Ela está em estado invisível. A tua frequência, o teu... Não era essa linguagem que usava a obra, essa é a minha linguagem, né? O teu alinhamento é o que vai materializar. Porque nós não atraímos a mesa, nós materializamos ela. Para materializar, eu vou aumentar os meus ganhos, eu vou me alinhar com isso, eu vou colapsar isso. Enfim, as coisas vão estar acontecendo, né? E aí foi que realmente me entrou essa informação. Então, aquilo que você quer já existe. Já está em superposição quântica para você. Então, por isso que nós não... Por isso que não é criação da realidade. É co-criação. Co-criação por quê? Porque aquela mesa e aquele carro na garagem já existe. Já existe. Já foi criado para mim. Eu estou co-criando junto com a fonte. Junto com o criador. E eu sou um co-criador... Por que eu não sou um criador da minha BMW? Um criador do meu sucesso? Porque já me pertencia. Como centelha divina, como imagem e semelhança do criador, como filha de Deus, num termo mais... Talvez eu estou compreendo mais. Como filha de Deus, eu tenho direito. Mas é como se Deus estivesse falando comigo. Vamos, vivente. Escolhe aí o que tu quer já. Entenderam? Já me pertence. Já me pertence. É como se o criador estivesse esperando você escolher. Tu tem infinitas possibilidades. Tu quer o quê agora? Numa linguagem leiga seria mais ou menos isso. Então, aquele carro que eu desejei já me pertencia. Já estava criado. Eu estou co-criando. Eu sou um co... É como se fosse um co-autor. Por que um co-autor? Porque um autor escreveu o livro e você ajudou. Então, você é um co-autor. Não é o autor do livro. Escreveram juntos. Criaram juntos. Co-criou junto com a fonte. Por isso, você é um co-criador. Então, para manifestar, nós vamos aumentar a frequência. Frequências abaixo de 400 Hz, aqui em 200 Hz, são frequências de contração. Contração te leva às dívidas, à desordem, aos conflitos, ó, medo, sofrimento, mágoa, fatia, culpa, frequências densas, frequências de contração, frequências de desalinhamento. Quando você está em desalinhamento, tudo acontece de errado. Perde emprego, acidente, algo queima em casa para poder ter mais custos, mais dívidas, né? Vai queimar o forno micro-ondas, vai queimar o secador de cabelo porque tem que ter mais dívidas. O que você está desejando? Dívidas? E o universo fica procurando, o que eu vou queimar agora? Ela quer dívidas. E ela quer dívidas. Eu não tenho mais o que queimar, meu Deus do céu. Vou fazer o quê? Vou ter que me mandar roubar as roupas agora dela. Porque olha que lindo, gente. O universo não sabe o que é dívidas. Ele está feliz da vida, te dando tudo aquilo que tu quer. Ele não sabe o que é dívidas. Quem inventou as dívidas? Quem inventou as palavras? Seres humanos. O universo não fala português. Então, ele está te dando tudo aquilo que você quer. A função dele é dizer sim, 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 sim. A função dele, aqui está o universo e você. É só devolver. A frequência chega, codifica, volta. A frequência chega, decodifica, campo atratou, campo quântico, volta. Ele não pode, não tem autorização. Frequência chega, analisa, modifica, devolve. A frequência chega. Ela está muito legal nos últimos dias. Deixa eu mudar a realidade dela, volta. Não existe. A função dele é sim, sim. Eu sou pobre, sim, entendi. Volta. Eu sou rico, sim, entendi. Volta. Entenderam? A função dele é essa. Deus sempre diz sim. Eu sou um pobre coitado, sim. E ele quer te bofetear nessa hora. Ele quer te dar uns bofetões. Eu não te criei para isso, mas eu tive que te dar livre-arbítrio. Porque eu não podia dirigir a vida de oito bilhões de pessoas nesse planeta, que eu criei com tanto amor para vocês se divertirem. Ele quer te dar uns bofetões na cara. Mas ele está te respeitando. O teu livre-arbítrio. E de repente você diz, eu posso. Eu sou rico. E ele diz, é para isso que eu te criei. Sim, você pode. E aí E aí E aí E aí Obrigado.